Pro Racer Pro Racer Serviço de excelência para o seu veículo Ao sair com a família e amigos, uma boa pizza é sempre bem vinda Temos a certeza de que se trata de um momento inesquecível, cheio de sabor e que agrada a todos A Pizzaria Napolitana é referência em estrutura, bom gosto e qualidade Com a autêntica receita italiana, o recheio é perfeito, a textura da massa e a crocância na medida certa Na Pizzaria Napolitana, todos os ingredientes são cortados de forma artesanal com muito carinho e profissionalismo Rodízios nas quartas, quintas e sextas-feiras com acompanhamento de petiscos Alacarte de terça a domingo e bife livre por quilo ao meio-dia de segunda a sábado Pizzaria Napolitana, o sabor na medida certa Em frente ao INSS Teleentrega Fone 3358-5952 Altas horas, conveniência e delivery Servindo você na madrugada Toda linha de bebidas destiladas e várias marcas de cerveja gelada Pra tornar o seu verão muito mais agradável Com um novo ambiente sob nova direção, visa trazer pra você, cliente e amigo, as maiores e melhores marcas Altas horas, conveniência e delivery Seu point é aqui, em breve com teleentrega de bebidas Curta nossa página no Facebook e siga no Instagram e fique por dentro das melhores promoções Altas horas, na Avenida Afonso Pena, no coração da cidade Vem pro Altas Horas 40% de desconto na moda verão É na Anatex Magazine Porque o calor continua E os descontos também Os dias mais quentes pedem roupas leves E nas noites refrescantes cai bem a moda meia estação E ainda camisetas e bermudas adulto a partir de R$ 19,00 Anatex Moda masculina, feminina e infantil E a volta às aulas Na Anatex Magazine Fica muito mais divertida Variedades em mochilas Com 30% de desconto E com os personagens que a garotada adora Anatex Magazine Tudo de um tudo Pra você Olá rapaziada Tudo certo? Muito boa noite Estamos chegando com mais uma edição do programa Além do Futebol Noite de segunda-feira Dia 11 do mês de março E estamos aí Com uma semana aqui Pro programa Além do Futebol Vai ser um pouquinho mais curta Porque tem Tem o jogo do Lagoa Futsal Amistoso contra o Joa Saba Na quinta-feira Aqui em Lagoa Vermelha Antes de mais nada Eu cumprimento os nossos convidados De sempre por aqui Todos os nossos Comentaristas E analistas E tudo mais Sim, vocês são convidados Agora eu digo que eu sou esportista Eu não sou convidado Eu sou esportista Eu sou esportista É Aderir ao Rally Não sei vocês Eu também Aderir eu também Eu só vou te corrigir Boa noite Pessoal que estão assistindo Boa noite Pessoal Boa noite Nós somos contratados Tá bom Então tá bom Vamos começar por aí Me desculpe Convidados Mas assim Eu também Meu carro Inclusive está Sujo Eu também Onde o nosso colega O Zantucci Também está em feito Esse rali Porque ele passa Pelo menos o trajeto Que eu Hoje eu quase Bati na passagem da curva Lá porque tem um Pra ultrapassar o Zantucci Mas isso é bom Acho que o Lagoa Vermelha Tem feito bastante Pro esporte Lagoense Acho que a prefeitura Tem investido Agora investiu Nessa pista nova Pro Ricardo Machado Trabalhar Treinar A galera da moto O pessoal do motocross Até falei Com o motocross O motocross Não O pessoal dos off-road Não é motocross É trilha Até eu vou dar um abraço Pro Sercinho O Serci Neto Até ganhou Uma trilha que fez E treinou nessa trilha Que a prefeitura Tem disponibilizado Para os amantes Do off-road Para utilizar Da maneira que bem entender Porque é aberto ao público Não precisa pagar nada E na região central Sim, bem localizada Tem público Que fica assistindo De um lado O outro também tem público Com sacadas Faz o chimarrão E fica assistindo Na tarde e domingo O rally que tem Ou quando chove E detalhe Quando não chove Eles molham Para ter dificuldade É para aumentar a dificuldade A prefeitura Promovendo esportes A todos Os jipeiros Costumam dizer Quanto pior melhor Mais ou menos É não sim Mas deu um probleminha Hoje nesse negócio Não sei aonde É que deu um problema Tiveram problema Tiveram que Atolou Atolou O veículo O chimarrão Foram muito fundo Vai falar de muitas coisas Para você que está Acompanhando a gente Por aqui A gente vai falar De Lagoa Esporte Clube Lagoa Futsal A gente vai falar Da dupla Grenal Tem Libertadores Semana de Clássico Grenal Por falar em Clássico É por falar em Clássico Eu vou nessa Falamos Na outra segunda Para Que novo que tu juventude Moiou né Mandar teu treinador Embora Tá que nem O Júlio Tá que nem A melhor coisa Que o Vim que fez Foi arrumar a suspensão Do Nico Foi É Só Tomou uma sapatada Do Caxias 3x0 3x0 Do Caxias No Campeonato Gaúcho Apanhou dos dois Lá da cara Não não Foi feio Foi feio Foi feio Mas demitiram o treinador Contrataram outro É assim E a semana de Clássico Grenal Inclusive né E aí A gente vai falar um pouquinho De Clássico Grenal também Vamos falar um pouquinho Da Libertadores da América Que semana Para o Futebol Gaúcho Tem Libertadores da América Durante esta semana Então Pessoal fique esperto aí Nós vamos falar bastante coisa Vamos falar um pouquinho Sobre O A moto velocidade Começou nesse final de semana MotoGP Basquete também Nós estamos a um mês Do encerramento Da temporada regular da NBA Já falamos É todo quanto é esporte Eu acho que Ah Aproveitando Nós já começamos Com o esporte local Falando do off-road Da motocross O Icaro Machado Com a pista de treinamento Hoje Era para ter a rodada Hoje Do Campeonato Municipal Do Futebol de Campo Não esteve Por causa da chuva É um esporte Que não pode Muita chuva Então não teria Com o que fazer Já fizeram Na semana Retrasada Antes do Carnaval Teve um final de semana Que teve rodada Com a chuvinha A garoinha Mas é A chuva foi intensa Também Só avisar Que tem Está tendo esporte O municipal Está tendo desenvolvido E esse campeonato Que é um campeonato Que todo mundo Há anos Já vem pedindo Para reestruturar Para reestruturar novamente Para o campo De Lagoa Vermelha E hoje Era para ter rodado Infelizmente não saiu Por causa do mau tempo Vamos falar do Lagoa Esporte Clube O Lagoa Futsal Tem jogo amistoso Beneficente Neste Meio de semana Quinta-feira Aqui em Lagoa Vermelha Oito horas da noite No ginásio de esportes Adolfo Estela O Lagoa Esporte Clube Vai jogar contra o time Do Joaçaba Do Paulinho Sananduva Saudoso Do Paulinho Ué Saudoso Esse é Então acho que eu errei a palavra Os tempos do Lagoense Não mate o homem Não Mas eu digo que Tem história na Lagoa Você tem saudades Da época Isso Errei a palavra Então Que palavra poderia encaixar Agora Sim Então olha para mim Você aqui Para você Glorioso 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 Paulinho Sananduva O Paulinho Que uma vez Sempre acompanhava Além do futebol E mandava abraço Para nós aí na live Faz tempo Que o Paulinho Está assumido Vamos Vamos dar Dá uma conversada Com ele de perto Será que não Chega a internet Lá em Joaçaba Só pode Você entrevista ele Quinta-feira Na manhã Você que vai entrevistar ele Não estarei aí Quinta-feira Vai estar treinando Porra ali Tem outra cavalgada Não Cavalgada Aí você começa a fazer Para você ir na Do Paraná Então faz o coração aí Faz o coração aí Do Paraná É mais longe É mais complicado É um pouco mais difícil Não Do Paraná vai ser aqui Rapaz Vai ser aqui Vai ser provavelmente É aqui Ah o pessoal lá do Paraná Que vem para cá Então nós vamos Negociar com certeza Vamos negociar com certeza Tem chama crioulo E tem outra Vamos começar falando então Sobre o Lagoa Futsal O jogo vai ser Aqui em Lagoa Vermelha Dez reais é o valor do ingresso O pessoal vai contribuir Com a construção Da nova sede Da São Lave Aqui no município De Lagoa Vermelha É um jogo beneficente Com este primeiro teste Do Lagoa Esporte Clube Primeira oportunidade Do torcedor ver Os novos atletas E dar uma analisada também No trabalho que é desenvolvido Pelo técnico Adão Ricardo Villanova Já começa com a pegada boa É pegada Uma esposa Mas é isso Nós falamos As amistosas da seleção brasileira Acho que tem que se fazer Amistoso com equipes Não é obrigação Do Lagoa vencer A obrigação Sempre é do time mais forte No caso o Joa Sábio Que é um time Que disputa a Liga Nacional Mas eu acho que é um bom teste Para a equipe do Adão O ritmo de jogo Que ontem Começa a pegar o ritmo Foi ontem que fizeram amistoso Com o Sub-20 Ou foi Ontem Sábado Foi no final de semana Foi sábado Sábado É que nós ficamos Desligados Então eu acho que é um grande teste Para o time do Lagoa Eu acho que o Adão Trabalhar as possibilidades Que tem de elenco É um jogo que dá para variar bastante Tanto o sistema de marcação Como o sistema ofensivo E defensivo Porque é uma equipe Que joga de várias maneiras Já sabe Como para o Joa Saba Também é um teste diferente Questão de quadro Um pouco menor Do que são acostumados Mas eu acho que é um grande jogo E acima de tudo É um amistoso solidário Para ajudar a Sanlava Esse ano No ano foi a pai E eu acho que Vale muito Muito a pena O pessoal ir no ginásio Assistir esse primeiro jogo Do Lagoa Eu estou muito confiante Lembrando que a Sanlava Teve a sede destruída Um dos últimos temporais Que teve em Lagoa E agora o jogo É bem eficiente Para ajudar na reconstrução Da Sanlava Ainda no ano passado O temporal Então eu acho que É um jogo válido E tem que ser amistoso Desse porte Nada contra se marcar Se um amistoso Com a equipe menor Mas eu acho que Você tem que fazer Enfrentamento de igual Para igual Ou de igual Para cima Você tem que ir Em um nível acima Nunca fazer igual A seleção brasileira O Lagoa É O Lagoa está na série O Lagoa está na série Na Liga 2 É Liga 2 Ficou o nome Ficou definido Liga 2 Tem que ir com o jogador Equipe de tentar Amistoso Com o equipe de Liga 1 E de Liga Nacional Na verdade A Copa Regional Já vai fazer isso Porque tem jogos Contra Passo Fundo Maral Duas times de Liga De Liga A Vai ter também Cerca de Casca O OMF Duas equipes Que estão junto Com o Lagoa Na Liga 2 E tem mais um time Acho que é o de Biraiaras Também Não vi Agora eu já vou É o de Carazinho É o de Carazinho Mas o de Carazinho Está junto com o Lagoa Ah na chave Está junto com o Lagoa Está junto com o Lagoa Agora Já vou confirmar Aqui bem direitinho Quais são as equipes Que estão participando Está aqui Passo Fundo Maral Carazinho E Casca É isso aí Então são Três Três times de Liga 2 O Lagoa Carazinho E Casca E dois times de Liga 1 Passo Fundo Maral Eu acho que é isso aí Mas eu acho que vale o teste Vamos assistir Acompanhar o time do Lagoa Para Para ver como é que se comporta E ter uma ideia De como vai ser Ali está a tabela dos jogos Essa é a primeira rodada Essa é a primeira rodada Da Liga 2 Da Liga 2 Dia 20 do mês de abril 20 do 4 Eu notei uma coisa interessante Na tabela de jogos Salto do Jacuí Horizontina Sobradinho E tem mais um outro Tem mais um outro Um outro local Que mandam Vão mandar os jogos Em horários diferentes 8h15 E 8h30 da noite O Salto do Jacuí Sempre foi 8h30 Os outros anos Foi sempre 8h30 Salto do Jacuí Horizontina Sobradinho E tem mais um time Acho que é Carazinho Não Carazinho 8h É 8h30 Salto do Jacuí 8h15 Fortaleza dos Valos Deve ser Fortaleza dos Valos Lá em Fortaleza Isso Mas é que Salto do Jacuí Sempre foi 8h30 Fortaleza A gente já vai ver Porque daqui a pouco A gente vai ver os jogos do Lagoa Então a primeira rodada Tá aí O importante Já tá em negrito Clássico de saída Clássico de saída Lagoa Futsal Contra o Cerca de Casca Aqui em Lagoa Vermelha No Adolfo Estela Cerca de Casca Foi uma das melhores equipes Da Bronze no ano passado Bateu na trave Não conseguiu o acesso direto E veio o acesso Por causa Subiu a Belk Para Liga 1 Isso Por causa das modificações O Sandro tá contribuindo O Cometa de Rodeio Bonito Que vai jogar Às 8h30 da noite também Obrigado Viu Sandro Grande abraço pra você Sandro Gonçalves Tá sempre acompanhando a gente Então Lagoa Futsal Contra o Cerca de Casca É o primeiro desafio Valendo 3 pontos Para o time do técnico Adão Ricardo Vila Nova Expectativa boa Desse jogo O time do Cerca de Casca Também investindo Vão se enfrentar Na Copa Vão se enfrentar Na Liga 2 Mas o Queen Que tava no Cerca No passado Agora retornou ao Lagoa Então vai jogar Contra a ex-equipe Contra a ex-equipe Do Miss Queen E o Bruninho Que também tava lá Cerca reformulou Toda a equipe deles Assim Em comparação No ano passado Então eles fizeram Uma estruturação legal Lá eu até Fiquei Não fiquei a par Com os jogadores Que eles levaram Pra jogar em Casca E aí já O pessoal já tava Cortou nós Beleza O estagiário O estagiário é novo Gente Deixa a primeira rodada Que a gente vai dar Uma olhadinha Nos outros jogos Esses são todos os jogos Do Lagoa Futsal No ano Aí a primeira rodada Salto E tu pega E tu pega Todas aquelas barragias Salto de Acuí Porque é uma cidade Baixa Uma acerração E o mofo Velho nos lugares Minha É complicado É ruim jogar lá Horizontina Horizontina Contra o Cometa Eu acredito muito No time do Cometa O time do Cometa É um time Eu conheço bem A estrutura deles Então A gente faz um trabalho Preslegal lá É um time Que veio estruturando Tem novidades Vai ser muito difícil Pro time do Horizontina Que é um time Que ficou naquela Se contrata ou não Contrata Vai mudar do CNPJ Vai mudar do presidente Vai mudar Teve tudo Um problema político A gente não sabe Como é que está O time do Horizontina Se manteve a base Ou não Alguns jogadores saíram Vai ser um jogo complicado Pro Horizontina em casa O Horizontina Jogando em casa OMF de Carazinho Contra o Nadas Branco De Rio Pardo Em OMF Não conheço OMF de Carazinho Então Nadas Branco De Rio Pardo Foi um time xarope Bom Manteve os dois Os dois Alac rápidos Ficaram lá No time do Nadas Então são jogadores Que já sabem jogar Vai ser lá Em Carazinho Eu não sei onde A OMF joga O Rodrigo Braseiro Estava lá Em Rio Pardo Bom jogador Está jogando hoje Aqui no Lagoa É um bom jogador Mas eu não sei onde Que o OMF de Carazinho Vai mandar os jogos Em Carazinho Também Não sei onde É que vai ser o ginásio Porque aqui Nós caímos Pensando em quadro O Nadas é 40 por 20 Salto é pequenininha Horizontina já é grande O Nadas não é tão grande Ela é semelhante Ou não é tão grande Mas é maior que o Adolfo E com certeza Pode perguntar Se alguém está assistindo Nós aí Pode dizer que é maior É maior sim Guaporé é pequeno É aquela fumaceira Fortaleza dos Valos É Eu fico pensando Eu fico pensando Agora se todo mundo Subia agora O ano que vem Dessas equipes Aí realmente Foi decidido ali Que não se joga Quadro menor Que 38 por 19 Isso Guaporé não joga Seberio Não me lembro O ginásio deles Seberio é uma quadra grande Se não me falo É porque eles já estavam Eles reformaram Porque eles foram pra jogar Isso Salto não joga Sobradinho é boa Foi rebaixado agora Seguindo os outros confrontos Guaporé contra Fortaleza dos Valos Jogo clássico Dos outros anos Times Guaporé Muito modificado Bastante modificado Fortaleza dos Valos Sempre com time O Gregory pro Atlântico Que era um jogador Que pra mim fazia diferença Jovem né O Tix veio pro Lagoa Que é um cara Que cadenciava o jogo Então vai ser complicado Fortaleza manteve mais ou menos A base Contratou uns jogadores Da volta lá Lagoa e cerca E a Fux de Seberio Contra esse AES de Sobradinho Esse eu vou dizer assim Que eu conheço por nome Alguns jogadores Mas não sei como que tá O trabalho deles lá Então tá mais ou menos Por aí né Você tem alguma Expectativa de algum Desses times aí Hein Manente Pra saber Pois é Eu não sei muito dos elencos Não me enterei ainda Sobre a série prata Sei do Lagoa Que reforçou bem Tendo em vista Os reforços do Lagoa Eu acho que o Lagoa É o grande candidato Eu acho que hoje 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 O Lagoa É o candidato O elenco Não O Lagoa O Lagoa é candidatíssimo Subir Desse tipo que vão jogar Hoje Lagoa pra mim É o candidato Aí depois O Guarani De Frederico Pela estrutura Que tem Alguns jogadores Mas assim Nem questão Pra investimento Porque hoje Vou dizer que Hoje A série prata Desse ano De investimento É um parelho Ano passado Tinha passando De Maral Que destoava Que aí O que aconteceu O pessoal O pessoal mandou aqui Eu acho que o Lagoa É o É o favorito Subir Ginásio Paulo César de Castro Poliesportivo Na Avenida dos Amarais Bairro Boa Vista Em Rio Pardo 38 por 18 Eu achei que era maior Porque No limite então Não mas Caminhar lá dentro Não tá louco Eu dei duas voltas Tá quase Já pediu Subcrição Já pediu Subcrição Mas aí Voltando Eu acho que o Lagoa É o favorito Eu Eu Eduardo Tem passada Vai botar a pressão Mas não é pressão Pelo elenco O Lagoa tem Ticks Mas é Um pouco é Um pouco é também Começa pelo banco Adão Ricardo O investimento Tá sendo feito Melhor técnico Dessa geração nova Eu falei aqui Na presença dele É o melhor técnico Hoje Campeão Em subir times E ser campeões Com times Rodrigo Ticks Pra mim Um dos melhores Ficos Que tem jogado A série prata Também falei isso Nas transmissões Desde a época Do Uruguenense Você sabe que elogiu Ele há tempos Ele também sabe Algoz do Lagoa Algoz do Lagoa Sabe jogar Nas duas Últimas temporadas É aquele cara Que chega na final Sabe jogar Picolé Dispensa apresentações Jair Que pra mim É o cara Que fez toda a diferença Jair Jair Favs E sabe jogar Só falando de três Quatro Adão Mas em quadro Três caras Que sabem jogar Muito E jogos Decisivos O goleiro Também Que o Lagoa Trouxe agora Que também Que é um baita Tem credenciais Também Não tem Não dizer Que o Lagoa Não é Os jogos do Lagoa Futsal Agora a gente vai Sumir um pouquinho Ali pra trazer Os jogos do Lagoa Futsal Durante toda a temporada Lagoa então Joga em casa Contra o Cerca Primeiro jogo Fora Lá em Cometa Se eu conheço O Adão Ele já tá projetando O Adão Vila Nova Já deve estar Aqui Faz assim Aí é os jogos chaves Que vai decidir O que você Tem que jogar Claro Já começa a fazer A projeção Aqui é três pontos Aqui é dois Aqui é um Ali tem que buscar três E isso é planejamento Não é Dizer assim que eu sou melhor Subestimar os outros É se organizar Contra o Cometa De Rodeio Bonito Primeiro jogo Fora Depois em casa Contra o Guarani De Frederico Vesfalen Lá em Salto Do Jacuí Joga em casa Contra a Horizontina Joga duas Fora em sequência Em Rio Pardo E depois em Seberi Joga em casa Contra a Giguaporé Rio Pardo tem uma padaria Rapaz Nossa senhora Pensa Uma cafeteria 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 Não, não Pensa Que coisa chique Boa Agora multiplica Joga em Carazinho Contra a OMF Depois joga em Lagoa Vermelha Contra a Fortaleza Os Valos Fecha o primeiro turno Em Sobradinho Aí inverte Abre contra o Casca E encerra jogando Em Lagoa Vermelha Contra a equipe de Sobradinho Sempre é bom Encerrar a primeira fase É descenso Sobradinho está na liga Na Série Ouro Liga 1 no caso E veio a... Sempre é bom terminar a primeira fase Jogando em casa Com certeza Já vem aquele Upzinho da torcida Para os mata E o Lagoa E o Lagoa vai ter Duas sequências de jogos Fora de casa Contra o Nadas Branco E contra a Fux E depois contra a Sobradinho E na abertura do segundo turno Contra a Casca Então tem essa sequência De dois jogos Duas sequências de jogos Fora de casa E aí vai ter duas vezes Em casa Nadas e Nadas e a Fux De Seberi Acho que vai ser Uma hora importante Essa sequência de jogos Porque ali na rodada Dezessete e dezoito Onde estão se definindo As coisas Se encaminhando A matemática Com certeza Interessante Interessante É para o Lagoa Se for olhar Aí que está Você tem que estudar A tabela A gente fala Não é subestimar E o Adão Como gosta de estudar isso Você vai cair na dezessete Como tu bem falou Que é o sprint final Que você vai dar Dezessete Joga dois jogos em casa Ele já está pensando assim Bom, quando eu jogar Contra o time de Horizontina Em Lagoa Vermelha Na quinta rodada Eu vou ter que estar Com tantos pontos Porque eu vou para dois jogos Fora de casa Desses dois aí Eu trazendo dois Numa pior das hipóteses Vocês vão supor assim Ou um ponto Pode perder os dois Tudo pode acontecer Mas enfim Ele vai chegar ali Sabendo que Dois jogos fora Desses dois Ah não Aqui se eu chegar Com Se eu chegar Com quinze pontos Na quinta rodada Eu vou poder chegar A tanto Ah Se eu chegar Com Com menos pontos Aí eu vou ter que saber Quantos pontos eu vou fazer Seria bom O Lagoa Chegar ali na quinta rodada Com cem por cento Eu não Volto a dizer Desses times Seria bom chegar na vinte e dois Com cem por cento Aproveitamento Tudo é difícil Aí é brabo Aí é brabo Eu acho que tudo é difícil Todos os jogos são difíceis Porque os times Tem jogadores bons E elencos Fora para nós É estagiário Estagiário é no Eu acho O jogo é jogado Dentro das quatro linhas Mas é que o Lagoa É favorito Pode ser amanhã Eu saio na rua Tomo duzentas Vai que eu tenho certeza Mas o Lagoa é favorito Não tem como o Lagoa não ser favorito Com o time que tem feito Com o investimento Que tem feito E com o projeto Com os outros times Que tem Você não vê Tanto o time investindo Como o Lagoa investiu Claro que tudo é trabalho O que o Nadão falou Trabalho Trabalho Mas enfim Eu já dizia a Muricia Que é trabalho Precisamos fazer o intervalo O intervalo E a gente vai voltar Em seguidinha Nós vamos Deu dez minutos Nós não comentamos uma coisa Deu dez minutos O programa Oi está Deu dez minutos O programa Você quer dar intervalo Nós não comentamos uma coisa Não, não A tecnologia Está tomando conta Essa é uma mensagem O Giovanni O Giovanni Chamou para a reunião O Giovanni Diretor Quarto programa O seguinte Contou as folhas Contou as os separos Eu vou ter que descontar A cada programa Ela é 18 folha Aí é brabo, né? Oi, Eduardo Tem um recado Para você Começar Eu recebi aqui Que está dando risada Pronto O Chiru e o Florencio Estão mandando um abraço Para Berenice Diz que a Berenice Está com saudade deles Não, pessoal Não sei se você já ouviu Falar na Berenice Ou não Berenice A Zambuja Não, não É Berenice É uma amiga Do Eduardo É minha amiga É um tempo de rodeio Lá em Caxias do Sul Está aí, está em casa Está aí Ah, eu desci lá fora A chuva Ela não está Para eu pegar a chuva Sabe o que eu vou dar Uma ideia Para você comprar Uma para o Enzo Ele está atenteando Eu vou fazer uma para o Enzo Eu vou Dar um presente para ele Então está bom Concordinho Agora Concordinho Agora Não, não Nem vamos falar Toque Sem comentário Do nome do bicho Como é Deixemos quieto, né Não, mas peraí Mas Berenice também, né Pois é, né É bravo Os nomes do nosso Temos mal Para dar nome do bicho Nem vou Sem comentário O Carlinhos Não nos entrega As pessoas Que fazem o nome O pessoal Ficar comentando Eu estou só falando O Carlinhos O nome que o rapaz Mas é bravo É difícil Escolher o nome Mas tem um mal O Carlinhos Com uns cavalos Lá Com uma estampa De cada Aí bota o nome Daqueles cachorrinhos Não, mas eu acho Que você também Não está Não, mas eu não posso Falar nada, né O pessoal está Está mandando Tem outro recado Para você ali Eduardo Moliterno Leia Agora esse aqui Você vai ler O Sandro Vieira Obrigado pela companhia Também O Júnior Lagoa Favorito Só no papel Com certeza Tem que provar Em quadro agora Exato É isso que estou falando Você pergunta hoje Eduardo Você fez a pergunta Eu hoje Boto o Lagoa Com favorito Ano passado Tu me fez a pergunta Nós fizemos uma live Nas nossas redes Particular E eu não coloquei O Lagoa Com favorito Eu coloquei ele Como terceiro Ou quarto Se não me engano Que tinha Passos fundo E maral Mas é só assim Hoje Hoje Eu boto o Lagoa Com favorito No papel Claro No papel Vai ter que mostrar Por que mantém Também, né Ali Eduardo Moliterno Vou cobrar Eduardo Não O churrasco Não tinha falado Um churrasco Ah é Tinha falado Amanhã Hoje é terça Amanhã é terça Amanhã é ter churrasco Boa Então tá bom Intervalo A gente fala em dupla Na tua casa Na tua casa Pode ser Então tá feio Voltamos já Pro Racer Pro Racer Serviços de excelência Para o seu veículo Alta elétrica em geral Peças e acessórios Motores de partida Alternadores Baterias multimarcas Tudo Com muita agilidade Competência E bons preços Agora com polimento Espelhamento Polimento de vidros Verificação de pintura Recuperação Cristalização E mascaramento de faróis Agora em novo endereço Na Protaseo Alves 175 Trevo do Tropical Telefone 9 963 1796 Pro Racer Serviço de excelência Para o seu veículo Ao sair com a família E amigos Uma boa pizza É sempre bem vinda Temos a certeza De que se trata De um momento inesquecível Cheio de sabor E que agrada a todos A pizzaria napolitana É referência Em estrutura Bom gosto E qualidade Com a autêntica Receita italiana O recheio É perfeito A textura da massa E a crocância Na medida certa Na pizzaria napolitana Todos os ingredientes São cortados De forma artesanal Com muito carinho E profissionalismo Rodízios Nas quartas Quintas E sextas-feiras Com acompanhamento De petiscos Alacarte De terça a domingo E buffet livre Por quilo Ao meio-dia De segunda a sábado Pizzaria napolitana O sabor Na medida certa Em frente ao INSS Teleentrega Fone 3358 5952 Altas horas Conveniência E delivery Servindo você Na madrugada Toda linha De bebidas Destiladas E várias marcas De cerveja Gelada Pra tornar o seu verão Muito mais agradável Com um novo ambiente Sob nova direção Visa trazer pra você Cliente e amigo As maiores E melhores marcas Altas horas Conveniência E delivery Seu point É aqui Em breve Com teleentrega De bebidas Curta a nossa página E siga no Facebook E siga no Instagram E fique por dentro Das melhores promoções Altas horas Na Avenida Afonso Pena No coração da cidade Vem pro Altas Horas E siga no Instagram 40% de desconto na moda Verão É na Anatex Magazine Porque o calor continua E os descontos também Os dias mais quentes Pedem roupas leves E nas noites refrescantes Cai bem a moda meia estação E ainda camisetas e bermudas adulto A partir de R$ 19 Anatex Moda masculina, feminina e infantil E a volta às aulas Na Anatex Magazine Fica muito mais divertida Variedades em mochilas Com 30% de desconto E com os personagens Que a garotada adora Anatex Magazine Tudo de um tudo Pra você Tá desligado? Não, agora tá ligado Tá ligado? Tá ligado Estamos de volta com Além do Futebol Aqui na Lagoa FM Pelo Facebook Pelo Youtube Pelo Instagram Pelos redes sociais Ali ó Não é o churrasco Mas Tá cancelado O churrasco da manhã É só ver Não tem problema O churrasco é cancelado Bom, como todos viram São testemunhas Não precisa pagar a carne Não precisa pagar a carne Eu achando que era churrasco Tava combinando até Bebs e não sei o que E secaram o grêmio Era o intervalo Aqui tava a combinação De coisa E liga pra comprar Agora Ah, tranquilo Vou dar um abraço Pro Carlinhos Tomeleiro Pra Ana Paula Pra Vani É claro A esposa do Carlinhos E os filhos Ana Paulo João Paulo Todos os João A Nora Gisele também E os outros João Lá é tudo Ana É Ana e João Lá É Ana Ah, é Ana e Gisele, né? Ana e Gisele também, né? Os que nos recepcionou No final de semana Durante a Cavalgada da Fé Os Joãozinho Lá, o João Lucas E o João Matheus Tão com a camisa do Grêmio Então Mas o que é aquele negócio Que eles tão abraçados ali Não sei Parece que sumiu Os negócios Os compote e figo Não sei O que aconteceu Com esses figos lá Foi o dia da Cavalgada Sumiu o dia da Cavalgada Sumiu a meia dúzia Comote de figo E compote de pêssego Não sei Não sei quem fui Eu não tenho nada a ver com isso aí Eu não sei de nada Não entendi bem Mas um abraço Para o João Lucas E o João Matheus Estão assistindo nós lá Só a eleição do Grêmio, né? Fazer o quê? Ninguém é perfeito Vamos tentar fazer eles virarem Para o Glória Eu queria fazer para o Juventude Deus o livre Não tem jeito Aí o Juventude Me toma três Como é que eu vou começar? Com a divisão de excesso O Glória empatou Com o União Frederiquense Mas o União Frederiquense Não ganhou de ninguém Ainda que não ganhou Pelo menos isso, né? O Glória ganhou do Esportivo Esses dias, né? Ganhou do Esportivo Tocou uma sapatada no Esportivo E agora o Esportivo Foi lá em Passo Fundo E ganhou do Passo Fundo É, mas Tu vê como é que é, né? Disputada Mas eu não dá nem para falar Juventude Vamos falar de Lufla Grenal Vamos falar um pouquinho Sobre Grêmio Internacional Porque a Semana de Libertadores Amanhã, terça-feira Nove e meia da noite Em Grêmio, né? Tem Grêmio Em OAS Em OAS É o OAS O dono do estádio Então em OAS Isso O Grêmio contra o Libertar O Libertar venceu O primeiro jogo Contra a Universidade Católica Lá no Paraguai E vai jogar então A primeira fora de casa O Grêmio vai jogar A primeira em casa O Grêmio empatou Em 1x1 Com o Rosário Central Fora de casa Na Argentina Expectativa deste jogo Manete As melhores possíveis, né? Libertar Eu estava acompanhando Você acha que tem alguma chance Do Grêmio não passar? O Libertar tem um time Mais ou menos encaixado Um time bom Que já vem da pré-Libertadores Isso, isso Já vem Duas fases Exatamente E eu acho que É o favorito Junto com o Grêmio A passar de fase Então eu acho que vai ser Um dos melhores jogos Da primeira fase Do grupo H Isso Do grupo H O Rosário Central Tu acha que não O Rosário está mal pra caramba, né? É mais pela tradição Está pela tradição O Rosário está Não vem bem no Argentino Mas eu ainda Coloco o Grêmio como favorito Novamente O Grêmio só não ganhou do Rosário Porque faltou sorte Faltou, velho Mas assim, o Grêmio O que tem jogado E o que o Renato tem montado os times Joga da mesma maneira O time reserva Como o time titular Não dá muita diferença Quando os garotos entram ontem Por exemplo A maneira do Grêmio jogar É a mesma Em casa e fora Pressionando Trabalhando muito bem A bola E tu viu o motivo De toda essa chuva? O André fez gol É? O André Cachaça O André Balada É aí que você reúne com o Patrinho Que não sabe por que não deu certo O André Balada é bravo, né? Mas eu acho que o Grêmio Ganhando o Libertar amanhã E eu acho que Não há uns 2 a 0, viu? Tranquilo Porque o Grêmio não vai deixar o Libertar Jogar lá Ah, mas é jogo Como é que não tem Ainda tinha ingresso à venda Isso, caro Uns 10 mil ingressos à venda E vai ficar Vai continuar Muito caro os ingressos É que Libertadores, né? Sempre botam E daí o pessoal vai deixar Talvez pra comprar mais pra frente Isso Enfim Mas nos jogos mais decisivos, obviamente, né? O pessoal procura sempre os mata-mata Que é emoção Que daí é aquele Eu vou lá pra assistir Só pra recuperar O Grêmio fez 3 a 0 no São José, né? E fez 3 a 0 É um natural, né? É um natural Jogando Hoje Gastou o que tinha pra gastar no colchão Agora Tchau pra vocês Agora se os dois times Tanto o Inter e o Grêmio Começaram a jogar muito mais Que os outros Porque daí o condicionamento físico Ia tá quase no ápice Então Vai ser assim 3 a 0 O Inter que é 2 a 0 2 a 0 E vai ser sempre assim No segundo tempo Eu assisti o nosso jogo do Inter Eu assisti os UVT ontem de noite O Inter O time do Amor Tava se arrastando em campo Não conseguia correr mais O Inter sobrando Preparo físico Até o Rafael Sobs E o D'Alessandro Você acha que o D'Alessandro Não tem que se titular Depois do jogo de ontem Os caras marcavam em 4 jogadores Só que Vamos deixar pra falar do Inter depois Com o time alternativo E o D'Alessandro ficou brabo Que chamaram É o Esporte Clube Internacional Que entrou em campo E eu acho que isso aí é o correto E eu acho que o Grêmio também Ah, o Grêmio vai jogar Com o time alternativo Tá viajando pro exterior É o time do Grêmio É o CDPJ do Grêmio O patrocinador do Grêmio Que tá lá É o mais certo de tudo isso aí Então são os principais atletas do grupo? Não, não Mas aí é uma questão que eu defendo Como gestor E como quem trabalha no esporte Você tem que preservar O teu patrocinador Aí é o time B do Grêmio O patrocinador que patrocina Tá na camisa Não quer saber se é o time B Quer saber se é o time B Quer saber se é o time B Quer saber se é o Grêmio Futebol Porto Alegre Patrocinando O Inter Esporte Clube Internacional Ontem o time B do Internacional Tinha só da Alessandro e Rafael Sobs Só E o patrocinador é um misto Vamos pensar por lá É por esse lado também Fica chato Inter e Aliança Lima No Beira Rio Em Porto Alegre Na quarta-feira Às nove e meia da noite Já me arrepiei tudo Ui Sabe o que me lembra disso aí É só O Inter Deixa eu fazer Olha a pergunta que eu vou fazer Você vai assistir o jogo, Manete? Meu amorzinho Está na raiva Faça você agora É Olha o print Olha o print Já desejo parabéns para minha esposa Desde já Para ela poder O rapaz está com um probleminha aí É só fazer o coraçãozinho que libera O pessoal tem feito Tamo junto Te amo, minha gata Então O que está me lembrando Esse Inter e Aliança É Inter e Nacional do Uruguai Em 2006 Ah, o Inter Passado é museu O Inter ficou anos Sem disputar a Libertadores E jogou 26 Passado é museu Cara, aquele jogo Inter e Nacional Foi uma fogueira do Beira Rio O Inter não perde, Pauliano Uma fogueira Ele vai botar 5 5 volantes Que é o que ele sabe jogar O Beira Rio já Está esgotado os ingressos Desde sexta-feira E por que ele não bota No Nato, D'Alessandro O Dourado E Denilson Sobes Tira o Potker Que não alcança Uma galinha manhada É O Potker perde Para a corrida Para os cachorros Do Floríncio Ele perde O Potker Ele perde Eu acho Que D'Alessandro E Rafael Sobes Não me liberou Já veio Não me liberou Não me liberou O coraçãozinho Tem que ser feito Pô, já faz muito tempo Na hora, né Explica pra ele Como é que faz A Simone mandou um recado Quando o Marcos fala Grêmio favorito Dá pra ver o veneno Escorrer Nói a corneta Em casa O Duzon Falou ali A passada de mão Do Nacional Ficou marcada A passada de mão Nacional Foi nas oitavas E final Quando a gente pegou Eles de novo Que isso aí Dá pra admitir Que o Inter ganhou Roubado o Nacional Foi campeão Teve um ou dois Gol do Nacional Anulado injustamente Mas foi nas oitavas E o clássico Calma Deixa eu terminar O Inter O estagiário vai O problema do estagiário Se candidataram a ser titular Quem? Da Alessandro E Rafael Sobes Mas é o time Que eu faço Tem que botar os guris Jogar O Patrick Tudo bem Mas o Jardim vai em casa O Nonato Pra mim Ele é titular No lugar do Patrick Eu escutei ontem Um pouco da Rádio Gaúcha Um pouco da Rádio Guaíba Ele foi o craque Nas duas O meio campo Com o Edenilson E o Ajax Tá botando pressão Em todo mundo Só com o time Sub-23 Praticamente E o David Neres Comendo a bola Mas assim Edenilson Rodrigo Dourado Nonato Da Alessandro Você faz os três Volantes É volante de origem Se o Dourado Jogar amanhã Amanhã não Quarta Mas vamos botar Que é volante de origem E você bota Tira o Pode Não botar o Sobes De nove O Sobes tem que ser lateral Mas ele de nove Ontem jogou muito bem Mas é que ontem Com a Moreta Até nós jogamos né O bicho pegando lá O cara dando Só no tornozelo Não é bobo Foi o único time Fala aí Você não viu As redes sociais Entrevista Do zagueiro Um abraço Para o Tafa Tafarel Vilarino Você não viu Entrevista Do cara Da Imorel Tomaram o gol De cabacice E a repórter Como? O Internacional Então Passou os gols O estagiário Tá perdido Alô Vamos fazer voltar Estagiário Estagiário Não deu certo Fazer o outro Estagiário Ali ó O que vai passar Dos gols Do clássico Grenal Do próximo final De semana Não tem Aí os gols Do Internacional Batei mal Na bola Do Nonato Na verdade Começou Numa roubada De bola Do Rafael Sobes Ele ganhou Do goleirão Isso Nonato finalizou O goleiro rebateu No pé Do D'Alessandro O D'Alessandro Só tocou O pai tocou Para o filho E o filho Não caçou Jogaram bem O D'Alessandro Com dois rápido Do lado Só pifar E a categoria Do Sobes Essa aí Cara E o D'Alessandro Tentou Faz dois jogos Que o D'Alessandro Tá tentando Dar essa cavada Contra o Palestino E contra o Aimorelli Mas eu acho Que os dois Zagueiros do Inter Foram muito bem E dois zagueiros Novos De 21 O Roberto Tem 21 anos E não sentiu Não sentiu Os caras mais velhos Chegarem nele Jogou normalzinho Contra o Aimorelli Isso aí foi no Sábado ainda Nossa E o corta-luz Os caras fizeram Aula de futebol Os caras fizeram Tendel Pro Ganso Que deu um corta-luz Parecido com esse Cara Mas estão fazendo Um tendel Com o Ganso Cara lá No Fluminense Eles querem empurrar O Ganso Para seleção Foi exatamente A mesma jogada Só que foi lá No meio campo Aí dentro da área Para fazer o gol Do Ganso E o passe Mais um golzinho De cavadinha Passa de quem? Só os gurizinhos E o passe de quem? Nem vamos falar André Fale mal Eu acho que o André Tem que ser titular do Grêmio Nossa Ele jogou o que ele jogou O Marinho Está jogando melhor O Marinho sente menos A pressão com o André O problema do André Sentia a pressão E aí Joga um jogo decisivo Ele sente Sem goleiro Mas aí até eu faria Não sei E nos jogos treinos Do Grêmio O Desquadré Fez mais de 11 gols Ah mano Joga o treino Aí você botar Eu fui artilheiro Joga o treino Clássico Grenal Rapaziada Tem isso? Sábado? Tem algum favorito O Clássico Grenal Não deve Estamos a duas semanas Estamos a duas semanas Do encerramento Dois jogos Doas rodadas Do encerramento Da primeira fase É o Clássico Grenal E depois tem mais uma roda O Grêmio é favoritíssimo No meu ponto Vê porque o Grêmio Foi campeão É o líder É o líder É campeão É atual campeão Foi campeão De Copa do Brasil Foi campeão Nos últimos Vamos pegar os últimos É o favorito Mas quem ganhou O último Grenal? Juventude? Nem sei O Inter acho Faz mais de um ano Não mais um ano Tá e o Perto de um ano O Inter não perde um Grenal Foi o Pathy Falta 20 minutos Quer derrubar nós O patrocinador O nosso estagiário Ele tá acelerando o processo Só digo uma coisa Se o Inter ganhar o Grenal Na Arena Não acelere muito É capaz de nós buscar ainda O primeiro lugar Da geral E acontece o que? O primeiro lugar da geral Esse campeonato gaúcho Define em casa Você não viu Que eu tuitei hoje Eu sou da mesma opinião De você Jogar o chão Com o time Sobre os jogos Olha o Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Com o time Sub-20 Jogou Tocou 8 Nesse final de semana Tinha alguns Alguns a mais Alguns atletas a mais Porque o jogo É só na quinta-feira Então porque Eles sentiram A falta de ritmo Na estrela O time principal Não joga Mas no Paranaense Nesse final de semana Jogou Seis jogadores Para pegar ritmo Nesse final de semana Jogou Mas com quatro Botou mais dois Depois Sentiu falta de ritmo De jogo Na estrela Com certeza Deu nitidamente Deu brilho E aí entraram Com o time Para pegar ritmo E jogar quinta-feira E você viu o Jonas Metendo o gol No campeonato português Vai ser o time de Europa De novo Zidane voltando Para o Real Madrid Você nunca Dá os créditos Para mim Não estou dizendo Que olha o crédito Da informação Estou dizendo Que o Zidane Está indo de volta Para o Real Madrid Como treinador Eu postei hoje Um agora Pouco E vai falando Mota velocidade Que eu vou achar Os números aqui Para ali Sobre os campeonatos Porque eu sou Contra os campeonatos Do 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 Os estaduais E o Bahia É o time Que vai mais jogar Jogos Tá E em Cator Ele Em Catorze partidos Ele e o Santos São os que mais Podem jogar mais jogos Chega em final De todas Todas as competições 94 partidas Num ano Mas o Bahia Saiu da zona De classificação Do campeonato baiano Nesse final de semana Por isso que é estatística Empatou o Bahia Porque os treinadores E os próprios treinadores Do clássico Corinthians e Santos Reclamaram A quantidade de jogos Que deu pessoal Disque para abaixar Entre o cenário Segundo tempo Porque não for E os treinadores Defenderam os atletas Que vão ter muitos jogos Moto velocidade Começou nesse final Dezessete jogos Em quarenta dias É isso O número que é Dezessete A média Dezessete Dezessete Em quarenta dias Quando na Europa O time que mais jogou Até hoje Na Europa De todos É o campeonato inglês Que tem mais jogos De todos Parado É sessenta e seis partidas Que foi o Manchester City Que foi Quando foi campeão De tudo Tem que chegar Em todas as finais Foi campeão Sessenta e oito Tem que ser Para ser campeão De tudo Alto velocidade Grande prêmio Do Qatar Com grandes manobras Com pega alucinante Se não botaram Entre o André do Vizioso E o Mark Marques Não botaram As fotos Ah, esqueceram o vídeo Da trilha Da trilha ali Do trilhão Aqui da Da lagoa Dos de Pedro Não botaram Moto no asfalto Moto no asfalto Depende Do Vizioso Depende do trecho Depende do trecho Tem os que dizem Que aquele asfalto é melhor Ali na TV Ali na TV Do Vizioso E o Mark Marques Que fizeram A grande disputa Que foi A grande disputa Também da temporada Do ano passado E essa Primeira prova Teve O top 15 Mais compacto Em setenta anos De disputa Da moto velocidade Os 15 primeiros Motociclistas Cruzaram a linha de chegada Com 15 segundos De diferença Entre Total Do top 15 O primeiro Colocado Para o segundo Do do Vizioso Para o Marques Apenas 0,023 Milésimos De segundo Do primeiro O top 5 Chegou com menos De um segundo De diferença Os 5 primeiros Motociclistas Cruzaram a linha de chegada Com menos de Um segundo De diferença Bem desenjuntos Começando o grande prêmio Do moto velocidade Próxima etapa Dia 31 de março Na Argentina É o grande prêmio Das termas Do Rio Rondo Que vai ser Disputado Então Na Argentina A gente já Segue aqui Para encaminhar Para falar do basquete Também Estamos Estamos aí A um mês Do encerramento Da temporada Regular Da NBA 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 E tem aí O top 10 Das jogadas Da semana Na NBA Com enterradas Com uma mão Só ali Do que Vou ter Falar uma coisa As pontes aéreas Sensacionais Grandes jogadas Grandes jogos O Maren Estava falando Que acompanhou o jogo Também No começo Do final de semana Do Bucks Ah cara Aquele antetocompo É demais É demais Joga demais Eu não assisti o jogo Mas ele joga muito E a imagem que a gente tem Do pivô no basquete É aquele cara Que só fica no garrafão É tipo Shaquille O'Neal É o Shaquille O'Neal Pesadão Só no garrafão Só a sexta de dois E o antetocompo O louco Arremessa onde der E no garrafão Ele não perde uma Tem Estamos a um mês Do encerramento Da temporada Regular Continuando Com os Los Angeles Lakers De fora Cleveland Cavaliers Já está Completamente eliminado Já estão fora Cleveland Cavaliers New York Knicks Na conferência leste Na conferência oeste Apenas o Phoenix Suns Que que um treinador Já estão fora O Cleveland Só perdeu Praticamente Ou só perdeu O papai O Lebron James E mesmo assim Esses dias O Cleveland Ganhou do O treinador Não Eu ia dizer Que o Cleveland Ganhou do Warriors Mas quem jogou Com o Warriors Foi o Miami Heat Foi o Miami Heat É que ganhou do Warriors Que o Golden State Warriors Que também jogou o Lebron Continuam sendo Continuam sendo Continua sendo Cara Vai ser o campeão De novo Quem? O Warriors Disparado O time é muito bom De todos os times Apenas o New York Bucks E Toronto Raptors Já estão com classificação Assegurada Para a pós-temporada E o Coisa não está ainda O Golden State Não está Porque a conferência oeste É mais apertada Está mais apertada Que a conferência leste Mas eu vi Nós estamos por fora Desde sexta-feira Com o Luciano Andrade As notícias Para ele O pessoal Ah As faras cavalgadas Que no ano passado Ah Ficamos 17 dias Sem telefone Ou 4, 5 dias Então vamos nessa aí Para você ver Cara É incrível Nós estávamos num lugar Que eu tinha que fazer O salão era aqui A estrada Passava 150 metros Eu acho que é 150 metros 200 metros Só pegava sinal Na estrada Cara Nós estamos no século XXI E se virar A pula Assim Não pegava Tem que Deu sinal Não tinha internet Não tinha telefone E o pessoal Não estão falando Aqui perto No meio Está numa dessa aí Quando vê Tu falam O Internacional Foi campeão mundial Ganhou do Barcelona Do Ronaldinho Aí tu vai Não Tu vai acreditar ou não Ah bom Não acredito Cara Não acredito Com gol do Gabiru Com gol do Gabiru Quem fez o gol Foi o Gabiru Que Gabiru Para de viajar Quinta-feira Não tem além do futebol Não tem Quinta-feira tem o amistoso Do Lagoa Futsal Aqui no Adolfo Estela Não podemos fazer mais cedo o programa Lagoa Futsal Diretamente Adolfo Se nós fizesse o programa Direto Adolfo Vamos outra Mas não vou estar aí Também Tem só o seu Giovanni Assinar Vizinho O senhor Deplas Seis e pouco Da tarde Alguma coisa A gente sempre faz Alguma coisa Sempre vai fazer Com certeza Boa sorte Para o Colorado Na estreia em casa Pela Libertadores Boa sorte Você vai assistir o jogo Corta Eu não Não vou Aí Tá Chega E os gremistas Agora batem palma Para mim Agonizada do Consulado Alma Colorada Que lotou Já o busão Para ir ver Entre River Lá no Beira Rio Busão Mas é o River É Daqui Ah não Na outra semana Daqui duas semanas Acho Na outra É Acho Que é daqui Duas semanas Não lembro Mas hoje Já lotadito Ônibus Se Deus quiser Acho que Vamos fechar Mais um Vamos ver O que é Agonizada Para ir Contro River Plate É Vamos ver O que se Sucede Mas um Ônibus Já está Lotadinho Um abraço Para o Carlão Nosso consul 3 de abril 15 dias Isso Um abraço Para o Carlão Um abraço Para o Bec Um abraço Para toda Agonizada Tamo junto Então até Segunda-feira Até segunda-feira Manete Até segunda-feira Do Alô Não é Até segunda-feira Até segunda Sim, quinta Não tem programa Mais uma folguinha Rapaziada Valeu a todos Uma ótima noite Um abraço Boa semana Todo mundo Até mais Tchau Tchau